Usando equipamentos de proteção individual, as equipes borrifam uma solução de água e cloro. O trabalho é uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Hoje pela manhã, o produto foi aplicado em diversos bairros de Vila Velha. Nesta escola em Santa Rita, atenção total. Cada pedacinho da calçada e do piso do colégio foram higienizados. O trabalho de higienização das ruas começou ontem, nos locais de vacinação. Como as doses da vacina da gripe esgotaram aqui no município, então a equipe partiu para outras áreas. Ao todo, serão 23 que vão receber essa solução de água e cloro. Nos locais de maior concentração de pessoas, nós estamos fazendo a higienização com 1% de cloro misturado na água. E com isso a gente está tendo um resultado muito bom, porque nesses locais onde a gente está fazendo a higienização, não tem sido constatado caso de coronavírus. O subsecretário destacou que o trabalho acontecerá por tempo indeterminado. De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, se a Secretaria de Saúde nos informar que um bairro como Cristóvão Colombo está com maior infestação desse vírus, a gente vai para aquele bairro para poder fazer a limpeza com a borrifação de cloro. Ele disse ainda que a população pode usar a solução em casa para se prevenir contra o coronavírus. A gente está alertando a população, está indicando para que em suas casas eles diluam uma colher de sopa de água sanitária, que já é mais fraco do que o cloro, para que possa fazer a higienização dos alimentos que trazem do supermercado. Ou seja, você trouxe uma fruta do supermercado, você pega, coloca em um litro de água, uma colher de água sanitária e depois lava com água corrente e guarda em sua geladeira.